A importância histórica e turística do caminho do Peaberu foi tema de uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Criada séculos atrás pelos povos indígenas sul-americanos, a trilha tinha mais de 3 mil quilômetros de distância, ligando o Oceano Pacífico ao Atlântico, passando por Santa Catarina, Paraná e São Paulo, cortando Paraguai e Bolívia e seguindo até o Peru. A rota seria usada na migração dos povos indígenas pelos diversos territórios do continente, possibilitando a permuta de saberes e mercadorias. A caminhada da troca de coletas de sementes, raízes, era tipo uma rota de comércios, de trocas, que na época não tinha essa coisa do capitalismo, mas sim a troca. dos alimentos, das sementes, das raízes e o povo Guarani é um povo coletor, que coleta muita semente, que a gente guarda muita semente, raízes. Então esse caminho do Peaberu era usado para isso, para fazer essas trocas com os povos indígenas e os outros povos que passavam, que seguiam essa rota. Então esse caminho é muito importante e é um caminho sagrado para nós, que até hoje a gente reverencia esse caminho, por ele trazer essa vida de trocas de alimentação e por isso que hoje o povo Guarani é conhecido como povo nômade, por ele fazer essa caminhada. Não é uma caminhada de um dia, dois dias, mas sim de seis meses a um ano, fazendo essa caminhada. Eliara é cacica da aldeia Iacamporã, localizada na Enseada de Brito, em Palhoça, Grande Florianópolis, e representa a comunidade de caciques guaranis de Santa Catarina. Ela foi uma das participantes da audiência pública. Pesquisadores, representantes de entidades voltadas ao turismo e dirigentes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional também participaram do evento. A gente sabe que existe muita reivindicação sobre vestígios do caminho e o IFAM como órgão responsável pelo patrimônio arqueológico precisa participar dessas discussões até para esclarecer o que foi até hoje achado, comprovado. A gente não tem até o momento em cadastros oficiais, arqueológicos, vestígios comprovadamente ligados, materiais comprovadamente ligados ao caminho do Piabiru, então isso é importante também trazer. Uma lei aprovada pelo parlamento e publicada pelo governo estadual em 2023, instituiu a rota turística do caminho de Piabiru no estado de Santa Catarina. Ela passa por vários municípios e tem o objetivo de estimular o resgate e a divulgação da trilha. A audiência pública sobre o caminho do Piabiru foi promovida pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, seguindo proposição do deputado Marquito do PSOL. Uma história de muito tempo atrás, mas muito presente na busca de informações de antropólogos, historiadores, geógrafos, a memória também dos povos tradicionais indígenas, que hoje inclusive aqui mesmo na terra indígena, no Morro dos Cavalos, tem um trabalho de turismo base comunitária baseado nos caminhos de Piabiru, assim como tem em várias outras regiões, então é fundamental esse momento, acho que a casa ganha muito de valorizar e conecta com uma ação legislativa, que é a inclusão de outros municípios na lei já aprovada na legislatura passada. Então acho que esse debate vai ser muito importante e certamente vai ser um fato histórico para nós também ter esse registro aqui na casa através da audiência pública ouvindo as diferentes percepções e visões. Obrigado.